Olá, eu sou Tainara Duarte, da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Design, e vou apresentar uma proposta de infográfico visando informar a maneira correta de lavagem das mãos neste período tão ímpar que estamos vivendo com a crise da Covid-19 e todos os problemas que estão vindo à tona por causa disso. A equipe começou pensando uma maneira do design servir como mediador entre a informação e o público, uma vez que lavar as mãos é a maneira mais eficaz e barata de se prevenir contra a doença até o presente momento. Dessa forma, começamos a desenvolver o infográfico utilizando de metodologias de ergonomia da informação e do design para compor o projeto gráfico, assim como o manual de higienização simples das mãos da Anvisa. Mesclando metodologias propostas por Loba, Teixeira e Moraes, chegamos a quatro etapas distintas. Apuração e seleção de dados, definição de problemas e propostas, estudo de layout e implementação e, por fim, a proposta final. A primeira etapa é dividida em duas partes, sendo a primeira a apuração, que em razão da quarentena e do distanciamento social ocorreu por meio de plataformas digitais, e a segunda etapa é a seleção de dados, que tem como objetivo analisar todas as informações levantadas na etapa anterior e, então, filtrá-las. Nesse momento, realizou, então, o primeiro contato com o grupo de foco, não somente com o intuito de obter vários pontos de vista, mas como meio de enriquecimento do trabalho. A etapa seguinte, definição do problema e propostas, foram estudados os problemas mais presentes em outros infográficos do mesmo assunto e também usamos o método 6-6 proposto por Teixeira. Esse método tem como função auxiliar as primeiras definições da organização gráfica. Segundo a autora, existem seis formas diferentes de mostrar uma informação e que para cada uma das perguntas existentes tem recursos gráficos que conseguem traduzir visualmente com maior precisão o teor principal de cada questão. Então, no caso do infográfico aqui apresentado, a pergunta mais pertinente é o como, que aparece em como se lava as mãos de maneira adequada. Então, segundo o método, temos, então, o fluxograma. Nesta etapa, também utilizou-se a técnica de análise do problema proposta por Lobach. Então, chegamos agora no estudo de layout e implementação. Aqui, fizemos os primeiros rascunhos de layout e estudo de layout para o infográfico no papel mesmo. E, então, após a escolha do layout mais apropriado, utilizou-se o método SQVID, que também foi proposto por Teixeira. Ele ajuda a escolher os recursos mais adequados para a comunicação ser mais eficiente, respondendo a cinco perguntas distintas. Primeiro, simples ou complexo. Depois, qualidade ou quantidade. Em seguida, visão ou execução. E, então, temos individual ou comparação. E, por último, mudança ou status quo. Após todas essas etapas e seguindo uma lista de requisitos, chegamos a esta proposta. O projeto do infográfico é composto por três imagens em tamanho retrato, na resolução de 1080x1090 pixels. Resolução esta compatível com a maior parte das redes sociais utilizadas em celulares, smartphones e tablets. As imagens, elas contêm as etapas do processo correto de lavagem das mãos indicados pelo manual da Anvisa, sendo devidamente sinalizados e organizados de maneira cíclica, expondo também de maneira explícita a movimentação correta das mãos, além de disporem de instruções mais curtas e diretas. Chegando ao fim do nosso projeto, nós percebemos que a aplicação de técnicas e metodologias no estudo se mostrou bastante eficaz, auxiliou bastante o desenvolvimento e o projeto, o resultado final gráfico mesmo. E aqui vale também dar uma ênfase e a importância do grupo de foco interdisciplinar, que forneceu valiosos parâmetros para essa pesquisa. E ainda que se apresente aqui apenas a primeira proposta do infográfico, o artigo abre possíveis desdobramentos, tais como uma futura extinção de público de interesse, além da possibilidade de mais análises e, consequentemente, da evolução do produto final para outras mídias de apresentação. Muito obrigada.